O casal com os dois filhos e sobrinho voltavam de um clube dentro desse carro. O impacto da batida foi tão forte que todos dentro do automóvel ficaram machucados. A família foi atingida em cheio por este Fiesta branco, conduzido por um aposentado de 56 anos. O acidente aconteceu na tarde deste domingo, no bairro Planeta, em Cariacica. De acordo com a polícia militar, o Fiesta, que seguia em direção ao bairro Porto de Cariacica, invadiu a contramão e atingiu em cheio o carro prata que seguia no sentido contrário da pista. O condutor dessa carreta estava no acostamento da via quando foi surpreendido pelo acidente. Segundo o caminhoneiro, o barulho foi tão alto que ele chegou a se assustar com a batida. Não frearam os dois, foi uma batida seca mesmo. Estou até cacetado, foi muito seco, a pancada foi muito forte. A avó das três crianças contou que ficou sabendo do acidente pelo neto mais velho, que estava dentro do veículo prata. Ele ligou para ela e disse tudo o que tinha acontecido. Ele só falou que ia sofrer um acidente, que a mãe dele e o pai dele, que o pai dele na verdade estava mais grave, e que a mãe estava sentindo muita dor, e que o neném estava muito sonolento. Mas ele falou que ele estava bem, foi o que ele falou, deu tempo. Põe a pessoa que passou e me deu o endereço de onde tinha acontecido, ocorrido o acidente. E aí eu me encaminhei para cá. O condutor do veículo branco também se machucou. Ele ficou preso às ferragens e só conseguiu sair depois que os bombeiros cortaram parte do automóvel. Familiares contaram que ele estava indo para a casa de um sobrinho. Abalados, eles não quiseram gravar entrevistas. O aposentado e o casal foram levados para o Hospital São Lucas, em Vitória. As crianças seguiram para o Hospital Infantil, também na capital. A avó, hoje, respira aliviada. Eu acho que os motoristas têm que ter mais prudência, principalmente em época de feriado, porque o senhor que estava conduzindo outro veículo, não sei o que aconteceu, porque a gente não pode questionar, né? E ele voltou, ele na contramão, né? E bateu de frente com eles. Graças a Deus, não aconteceu, não teve nenhuma morte, né? Pelo menos até agora, no momento que foi constatado, não. Mas, assim, todos eles tiveram lesão, principalmente as crianças, né?